Ser feliz Ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história É atravessar desertos fora de si Mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos É saber falar de si mesmo É ter coragem para ouvir um não É ter segurança para receber uma crítica mesmo que injusta Autor Augusto Cura